Fala galera, beleza? Eu vou gravar aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Rapaziada, vídeo de hoje eu vou estar assistindo, analisando, julgando, dando pitaco aí na gameplay dos inscritos, tá? Selecionei duas gameplays, do Solotov, que vai ser a primeira, e depois do LZK, se eu não me engano, FPS, tá? Selecionei pelo meu Discord, porém pelo meu Discord, eu não dou conta, eu não consigo ver. Então, por favor, pelo Instagram agora, tá, molecada? O link se encontra no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Se você é youtuber, streamer, se você é um jogador casual que gosta de gravar seus gameplays, up no YouTube e me mande esse conteúdo, tá, rapaziada? Faz um breve testinho lá, arruma novo, tudo bem? Eu sou seu inscrito, eu jogo PUBG há um ano, tenho um canal, me passa o link lá para eu poder estar analisando e reagindo aí para um próximo episódio, caso vocês queiram, né? Vocês vão me mostrar se vocês vão querer ou não, deixando seu like, deixando seu comentário, se você for no canal, quer aparecer aqui, já se inscreve aí. E bora, rapaziada, vamos assistir a gameplay aqui do Solotov, tá? Não vou colocar som no jogo porque eu não sei se as músicas têm direitos autorais, né? Músicas é muito complicado, às vezes elas estão aí free, mas se alguém comprar os direitos ela não é mais free, então a gente acaba, pode, né, ficar se prejudicando em relação à música. Então eu não boto música na Play de nada, tá, rapaziada? Porque é complicado, o YouTube muda muito, muito rápido. Mas ele conseguiu pegar o cara ali, né? Eu até já vi um pouquinho desse vídeo, ele conversa com o cara, ele não noca o cara, mas não finaliza o cara, foi humilde aí. Eu não tenho essa pena não de não finalizar, eu já finalizo logo, quem perdoa, filho? É Deus, né? A gente já serola o cara ali, mas ele deixou o cara vivo ali, não foi um cara muito hardcore, como eu sou às vezes. Mas linda a bala que ele deu no cara ali, né? Pegou. Mostrei, hum, puxou aqui no curto e flop. O Alê Silva ali, ó, eita. O Alê é boa, hein? Ó. Winner, winner, chicken dinner, rapaziada. Ih, invocou o Drive Viac, nossa, o maluco dele, uma cambalhota, caiu fedendo, maluco. Baby FPS, o maluco ali também, o cara entrou na mira dele, dando uma escambalhota, muito louca, foi punido. Severamente punido. Ó, ó, ó. Essa pulada no CS até funciona, mas aqui no PUBG, mané, tu vira um saco de batata voador, mané. Eita! Nossa Senhora, hein? Jogou God, jogou God. Pegou 3 ali? Foi 3? Não, pegou um, né? E finalizou o outro. Era um duo. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Vou colocar a musiquinha de fundo nosso aí pra gente poder trabalhar. Porque a musiquinha que eu coloco aqui é do próprio Yotoba. Lindo drive-by, sniper, bagunçou os caras ali também na paradinha ali, na bazuquinha. Esprezaço de SLR ali com 4X. Esse aí não viu nada, maluco. Esse aí que é o tremendo. Nossa, não, não, não. Desumilde. Desumilde, desumilde. Desumilde, desumilde. Puxou a zarabatana, filhão. Deu de zarabatana no maluco, mané. Porra, aí não, maluco. Aí não. Aí desumildaço. Coitado do Vitinho Neto. Porra, maluco. O maluco foi o dar uma olhadinha de rabo de olho, rapaziada. Olha só. Pega a visão do cara ali. Ó, 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 ó. Ó lá, 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 lá. Vai aparecer o curioso lá, o curioso lá. Ó, ó. Vai aparecer aí o curioso. Curioso. Botou o corpo todo pra fora, mané. Ai, não. Tomou-lhe a pedrada, pô. Sem arma na mão ainda. Esse aí não viu nada, filho. Uma balaça agora de SR, ó. Esse aí não tava nem beirando nele. Mas tomou-lhe a pedrada linda. Linda a bala, hein. Nossa, que bala linda, cara. Cadê os metros dessa... Nossa, que bala linda, cara. Ó, ele, o cara tava a... 300 metros? Cada bolinha é 100 metros? Um, dois, três, quatro. É. Entre 400 e 300 metros de distância que ele tava do cara. Nossa, ele mandou outro ainda. Caraca, maluco. Maluco, ignorante. Ignorante das balinhas. Essa ficou muito linda esse tiro aí. Olha, maluco. Que isso? Esse aí tomou. Ele já não viu nem. Caiu tremendo. Bangou. Ih, mandou o Quick Scope. 12 kills. Moleque é ligeiro, hein, rapaziada. O canal dos dois vão estar na descrição, tá, rapaziadinha? Vai lá, conhece a barulha dos caras lá também, que é maneiro pra caramba. Tem muita gente muito boa, cara, criando conteúdo de, tipo, IBGE. Só que, infelizmente, a grande massa só conhece meia dúzia, entendeu? Então, tem muita gente muito boa aí, mano. Fazendo um trabalho legal. Jogando bem, sabe? Então, eu vou tentar fazer isso também pra ajudar de julgar a rapaziada, né? Jogou demais. Ele é o Carlos, sentiu o poder da Beryl. Eita! Igualou o rapazinho ali. Ele joga sem capa? Ou é só ele tira ali o... Deixa eu ver ali. Ah, ele não... Eu acho que ele oculta o capa, né? Porque todas as players dele... Tá de capa 3. 4. 3, né? 3. Capa 4 são no New Stage. Muito bom, cara. Legal. O canal dele maneirinho, cheio de apresentaçãozinha, né? Tem um logo legal ali. Maneiro. Gostei do canal dele. Vou dar um like aí nele aí. Vamos agora para o nosso amigo... Que é a manja do K-Pop, acredito eu, né? Que é o... L... O quê? LVK, maluco. O cara... O jogo do cara é todo em coreano, maluco. Que loucura, hein? Que diversidade. Tem um contraste ali de... De imagem, né? De... De cores ali também. Vamos ver o nível dele? Acho que dá para ver o nível dele ali, ó. Nível 500. Já é graúdo já também. Não está de bobeira. Flexibilidade dele, ele botou ali também, ó. Tudo em coreano. Porra. O cara é brabo no Coreia, hein, rapaziada? Eita, caraca. Vamos ver. Eita, moleque ligeiro, hein, rapaziada? Ih, caraca, mano. Meteu uns palhaços do mal ali na tela. Olha que viagem, cara. Os efeitos de... Ó. Pegou um ali. Ih, estreifou já no... Pre-gravudo. Essa M4 é muito bonitinha, cara. É uma M4 que eu não tenho. Que eu gostaria de ter. Rápido, né, cara? Molequinho rápido. E não tem nem... Normalmente, às vezes, os caras colocam uma aceleraçãozinha de game, mas... Rapidamente, colocando a mira... Para lá e para cá, ó. Porra, pegou os dois ali, não. Qual? Pegou um só. Ah, tá. Olha, com a mira inclinada. Eita, acertou? Não deu para ver. Ih, os malucos aí foram bagunçados. Macetados, mano. Ó. Eita. Ó o repique. Ó, 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 ó. Ô, louco, gachorro. Um, dois... Três... Porra, o cara bagunçou os caras ali de carro. Faz isso não, cara. Faz isso não, maluco. Ih, do hipfire, também de mini 14. Ficou demais agora. Tá show bem. Amazon, maluco, ali. Porra, mérito total do LVK. Mas, maluco, tu tá tomando tiro. Tu toma uma pedrada de beril na cara. Tu não fica mais. Tu não confira mais na mira. O cara já sabe onde é que você tá. Já sabe que ele vai dar o pré-faro de novo. É, cara, é óbvio que ele vai entrar de novo ali. O maluco pagou para ver. Perdeu o coco. Perdeu o boné. Perdeu o boné. E isso aí, molecada. Se você gostou e curtiu esse vídeo, não esquece, por favor, de deixar o seu like, tá? Deixe o seu comentário. E se você quiser participar, né? Cara, você... Não importa o seu tamanho. Não importa se você joga bem. Eu não me importo com isso. Eu quero que você me mande o teu conteúdo, tá? Se você é pequeno, grande, médio, não interessa, tá? Me segue no Instagram. Isso é bem importante. Por favor, isso tem que ser feito, tá? Me seguir no Instagram e me mandar a mensagem lá para que eu possa estar tentando aí te encaixar nos vídeos aí futuros aqui do canal com relação aí a reagir, analisar, jogar da Pitaco na molecadinha que manda para a gente aí as plays, demorou? Mas no mais é isso. Se você gostou e curtiu, não esquece do like. Ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, falou. Tamo junto. Fui. Tchau.